Dão, 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 dão Tava aqui no baile escutando aquele som Dão, 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 dão Vi logo uma novinha que faz, que faz, que faz um boquete vão Dão, 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 dão Ajoelha se vai parar e eu faço um boquete vão Ajoelha, te prepara aí, eu faço um teu dedo de pão Vem, vem, se prepara DJ, DJ, vai botar o DJ, tu vai botar Tu fala que é maldosa, quero ver tu aguentar Na primeira enfiada, tu vai pedir pra eu parar Mas eu vou continuar, é só uma entrada O que eu digo e vai botar É só uma entrada, o que eu digo e vai botar Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Faz esse jeito gostoso, mulher Vem rebolando na pita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Essa mina, ela é dorda Essa mina é maluca Essa mina, ela é dorda Essa mina é maluca Essa mina, ela é dorda Essa mina é maluca É cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda Tava aqui no baile escutando aquele som E logo uma novinha que foi, que foi, que foi um boquete bom A joelha se prepara e eu faço um boquete bom A joelha se prepara e eu faço um boquete bom Vem, vem Se prepara, DJ, DJ, vai botar, o DJ, vai botar Tu fala que é maldosa, quero ver tu aguentar Na primeira enfiada, tu vai pedir pra eu parar Mas eu vou continuar É só uma entrada, o que eu diga e vai botar É só uma entrada, o que eu diga e vai botar Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Vai desse jeito gostoso, mulher Vem rebolando na pita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Essa mina, ela é dorda Essa mina é maluca Essa mina, ela é dorda Essa mina é maluca É cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda Essa mina, ela é dorda Essa mina é maluca Essa mina, ela é dorda Essa mina é maluca É cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda Essa mina, ela é dorda